Música É que distraídamente eu estacionei na contramão Conversei o cosme, dei um cigarro pro Damião Expliquei aos bons soldados que mostrava o pão de açúcar a Conceição Eles acharam graça e um me respondeu cheio de fé Duralex e Dilex, nem que o senhor fosse o café Pois é Música Parei meu carro na praça, parei Eu e a Conceição, de repente eu vi um boa noite, como vai? Era o cosme e o Damião, destacar um papel amarelo Que situação é que distraídamente eu estacionei na contramão Conversei o cosme, dei um cigarro pro Damião Expliquei aos bons soldados que mostrava o pão de açúcar a Conceição Eles acharam graça e um me respondeu cheio de fé Duralex e Dilex, nem que o senhor fosse o café De Macharé no Chevrolet me deu o meu boné Música 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 Música